Oi, foqueiros e babado. O Ítalo deu a casa pra Cat e o Té, só que o Té ficou bastante emocionado e chorou muito e ele fez questão do Ítalo buscar a avó dele pra passar por esse momento, porque foi muito emocionante pra ele, muito importante e ele queria ter pessoas importantes ao redor dele. A avó que criou ele junto com a mãe, ele foi buscar ela e olha só como foi a reação da avó ao entrar na casa que futuramente ela vai estar morando. Ô gente, a bichinha chorou muito, muito gratificante presenciar tudo isso e o Ítalo faz muito pelas criadeles, saíram do aluguel. Ô meu Deus, confira o vídeo, o Ítalo chorou muito, muito mesmo e depois ele sentou, conversou com a Cat e o Té, se eles imaginavam que ele iria dar a casa pra eles dois. Confira o vídeo que eu assisti até o final e deixe seu lindo comentário e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tô de olho em vocês. Choque de foco, está começando mais um vídeo. Ele falou pra buscar a avó dele, pra ver, meu Deus, tá vendo como não é casca que é grossa? Bora buscar a tua avó? Bora, espera aqui vocês, vamos buscar a avó dele, bora. Quem é aquelas casona ali, hein? Diz que você não era tão casca grossa, eu sabia que seu sonho era ver sua mãe bem. Você queria ver sua mãe bem, fechar a porta daí, ó, a porta daí. Quem é que não quer ver nossa mãe bem? Agora eu vou buscar o pai dela e vou buscar a avó dele. Quero ver a cara deles quando vê. Bora simbora. Tá com vergonha de quê, mulher? A minha roupa velha da cozinha que eu tava com... Tu tá preparada pra surpresa? O que aconteceu na tua vida hoje? Na minha vida hoje? É, na família de vocês. Tô, e muito. Então aguarde, deixa eu chegar lá que eu vou dizer a tua o que é. Tá bom. Olha aí a casa nova de vocês. Olha a casa nova da Cat, aqui, ó. Chega, vem, ó. Chega, vem, ó. E é um brigadinho. Tô, não me deixa eu chegar lá que... Tô, não me deixa eu chegar lá. Não tem nada não, mulher. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus que Deus resolve o resto. Só Deus vem na nossa vida. Vai com teu pai, fofoqueira. Vai, Fifi. Tem que trancar a boca dela, senão ela conta tudo do povo. Eero foi deixar um carro, pegou uma moto, veio pra cá, quase tomou um tombo. E eu tô indo deixar todo mundo agora em casa. E olha isso aqui, minha gente, que coisa linda. Daqui a pouco eu paro pra falar com vocês que ainda não tá caindo a ficha. Meu Deus. Agora encontro vocês na entrega, né? Que eu vou mobiliar todinha, viu? Tá bom. Pronto. Na entrega. Deus quiser. Fazer um churrasquinho, né? Um almocinho. E o meu celular tá aí? Ah, tá, que eu tomei. Foi, mulher. Eu tomei também. Tá no outro carro. Eu trago já. Eu trago a bateria e tu, né, Té? Eu trago a bateria e tu, o celular e tu, né? Não, meu amor. Pode vir deixar vocês sozinhos. Não, meu Deus. Não, vai não, viu? Vou ficar aqui de jeito nenhum. Já vi. Quebra o suficiente aí. Deu uma casa. Vai pra frente agora, né? Deixa vocês aí um pouquinho. Tá bom, vocês aí. O castinho. O castinho tem que cair. Tá bom. Não, não, não. É nada. É o castinho. Tchau. Ai, menino triste. Cheiro vocês. Tá bom, hein. Valeu, obrigado. Eu que agradeço aí pro deputado dessa menina linda no mundo. Tá bom, hein? Tchau. Cheiro vocês também. Tchau. Tchau, Té. Tchau. 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 Eu vou Eu vou Olha aí, caiu Responde o pai Cai no chão Foi Para 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 Traquina Terremoto Nós criei esperando Da 9 horas da noite Para postar o vídeo Só vou postar esse story Depois que eu postar o vídeo Mas o que é que passa Na cabeça de vocês agora? Meu amor, esperava tudo Tudo, tudo Menos uma casa no dia de hoje Do nada, sim Do nada Não, 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 não Não, não, não Então Eu quero deixar as criei em casa Do nada Só a casona, menina A casona, viu Peguei todas Agora ninguém expulsa Mais tarde de casa, né Obrigado por aluguel Ninguém expulsa Para ninguém falar Agora não, você vai Minha casa e me traga agora Cadê o dinheiro? É dela É dela As duas eu vim de aluguel Agora as duas vão poder fechar E a casa eu vou mobiliar De milhões Olha o que Olha, Laura, mulher Eu não ensinei, não Tu se orienta, Laura Laura, tu se orienta, Laura Se eu te pegar, Laura Tu se orienta Vou te colocar de castigo, viu Vou Tá ouvindo, né Tá ouvindo, né Tá ouvindo, né Bagunceira Ó, a cara Olha pra mim Que eu tô falando com você Viu, bonita Tá ouvindo, bonita Olhando Olha pra mim Olha pra mim Deixa suas maimotas, viu Ai, meu Deus Eu vim cagar Aí tô aqui pensando Nas coisas que vem acontecendo Meu Deus Nos últimos dias Eu sou tão abençoado Eu já sofri tanto Minha gente Nessa minha vida Que hoje O que eu passar Por isso que eu digo Que minhas costas largas Porque o que eu passar hoje É fichinha Já foi pena demais nessa vida Já foi batalha demais Foi luta demais E eu lembrei uns anos atrás Todo mundo olhando pra mim Igual muita gente ainda olha hoje Com indiferença Desacreditando E eu com essas crianças lá em casa Sem ter nada pra comer Eu dava aula de reforço Aí um se apegava a mim Porque eu dava aula de reforço Os outros chegavam lá em casa Porque eu entrava na onda deles De brincar De me divertir E depois eu virava uma criança Junto com eles Mas eu não tinha nada Pra oferecer pra eles E estavam comigo Igual tão longe Era eu e eles Uma crise de ansiedade horrorosa em mim Uma depressão Querendo tomar conta E Deus não deixou Deus interviu Eu permiti Eu chamei Deus entrou na minha vida E aí as coisas começaram a mudar E hoje quem vê as coisas assim Acontecendo Ai meu Deus como é fácil Foi não gente Foi não Foi não E eu nem faço questão toda hora De estar falando dessas coisas pra vocês Porque eu não gosto de estar me vitimizando não Eu gosto de chorar assim De alegria sabe E quando Deus entrou na minha vida Tudo mudou E tá acontecendo Tudo que vocês estão vendo aí E eu tô conseguindo abençoar Quem acreditou Em mim lá atrás Quem confiou Seus filhos comigo Quem quer ou não Agora são meus filhos também Que não desgruda de mim Que não quer ir pra casa Que loucura E eu sempre quis ter minha família Até quando eu falo isso aqui Minha família fica toda ravoroçada Porque com a ausência da minha família de sangue Eu montei essa minha família E foi um chegando 10 anos atrás Outro 7 anos atrás Outro tantos anos atrás E até hoje vai chegando gente A família Troncha É uma família que Meu Deus Todo dia ensina aqui E quebra tabu Chorando Porque deixou sua mãe com seus tetos Sem pagar aluguel Eu tô aqui com quem sonha Porque hoje eu não ligo não Mas antes me doía tanto Porque eu sonhava tão alto gente Eu sonhava tão alto E eu vi o povo olhando assim pra mim Dizendo assim Meu Deus E eu tinha fé que eu ia chegar Onde eu tô chegando hoje Eu tinha fé que tudo isso ia acontecer Mas era só eu e Deus Ninguém acreditava Ninguém acreditava Ninguém, ninguém, ninguém Só eu, Deus e minhas cria E tá tudo isso acontecendo Hoje passa um filme na minha cabeça Tanta risada Tantos afrontos Quando eu passava na rua Quando eu não tinha essa roupa Pra me gravar os vídeos Que eu queria gravar os vídeos Dançando Que eu achava que eu Que eu tava numa TV Que eu tava num negócio E eu criava o meu mundo E eu não deixava ninguém Sabe Querer atrapalhar E eu mostrava que Que eu tava forte Mas quando eu chegava em casa Só eu sei o que eu passava Só eu sei o que eu sentia Mas tudo isso foi muito bom Porque criou uma armadura Tão forte Que pra machucar Esse coração aqui hoje Meu amor Pra machucar aqui dentro Hoje Não é impossível não Mas é difícil Viu? E hoje Hoje eu tô aqui Contando que Deus mudou A minha vida Mudou a minha história Tá fazendo a minha vida Acontecer Tá fazendo a vida A vida dos meus Acontecer A vida de pessoas Que não são os meus também Mas que através de mim Eu sendo usado Eu sendo instrumento de Deus Eu sendo obra Nas mãos de Deus Pra fazer o que Ele quer Que eu faça Mesmo sendo confuso Mesmo parecendo que Eita Como assim uma pessoa do mundo Deus usa quem Ele quer Pra ser instrumento dEle Não adianta olhar pra mim Com essa cara De achar que não tem Deus E que você seleciona Quem tem que ter Deus Porque a minha intimidade com Deus É gigantesca E se eu tô chegando Onde eu tô chegando hoje É porque tem permissão dEle E isso é só o começo Deus é Deus Dando de assunto Minha gente Deixa eu já falar pra vocês Quem é do balé Que vai pra casa hoje O carro já tá esperando Na porta do hotel Inclusive os outros Tão lá se organizando Pra vir pra casa Todo mundo tá Tá meio cansado Que são vários dias Aqui de bagunça, né Os destaques Eu trouxe pra cá Pra quem não tá entendendo Eu formei um balézão Com um monte de gente Que dança, né E aí todo mundo tá aqui Num hotel Aqui na minha cidade Num hotel E tem uns aqui em casa Os que vêm aqui em casa É os que mais ajudam É Ah, melhor ter terminou um prato Lá, tem um censozinho melhor Aí eu escolhi três destaques Eu sempre vou escolhendo Três destaques Os três destaques Dormem aqui E o resto fica no hotel Aí eu disponibilizo a van Tudo aí eu vou disponibilizando Inclusive o táxi Que eles vão pra casa Quem paga também sou eu A enquete ficou 15 horas no ar Porque eu gravo muita coisa Minha gente Deu quase 3 milhão de pessoas Assistindo Mas é porque eu gravo muito Aí eu nem espero Bater 4 milhão 3 e meio não Se eu já estiver gravando A minha vida aqui Estiver aparecendo mais coisa Pra me mostrar a vocês Eu vou gravando E vou mostrando Em 15 horas de história 2 milhões e meio De carregadinhos Assistindo E deixa eu mostrar pra vocês O resultado da enquete E quem deixa A gente hoje Que vai pra casa Que a gente se encontra Mais na frente Num próximo evento Num próximo babado Chá 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 ch